Salve, salve, pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Victor Ventura aqui e hoje a gente tem essa notícia, digamos, de última hora que a Riot já anunciou a próxima campeã do League of Legends, né? Eles fizeram essa publicação no Twitter, no seu Twitter oficial e também já tem matéria de análise de campeã e um resumo das habilidades da Hell ou pelo menos eu acho que é assim que a gente vai pronunciar o nome dela porque só tem um S, se tivesse dois S seria Heal isso, claro, pensando em uma pronúncia em inglês, em português a galera assume a criatividade aí mas a princípio a Hell é a próxima campeã do League of Legends, né? e ela já tem essa frase dela temática que é a Rosa queria que eu fosse uma arma e conseguiu, né? Hell, a Dama de Ferro, é uma guerreira blindada com uma armadura resistente que avança para a batalha numa tempestade furiosa de aço veja na thread abaixo que ela é capaz com os poderes da ferromância então aqui na publicação do perfil oficial do League of Legends a gente já tem um resuminho das habilidades, né? mas eu vou abrir aqui também a página em si, né? do resumo de habilidades da Hell e aqui a gente já tem outras informações também, né? arrebente a armadura do inimigo e destrua as linhas de defesa com Hell, a Dama de Ferro veja abaixo o que ela é capaz de fazer então, só por essa descrição aqui eu não quero dar uma de Joko que fica prestando atenção nos mínimos detalhes mas até porque ele é o cara certo pra esse tipo de coisa a gente já presta atenção nisso aqui arrebente a armadura do inimigo e destrua as linhas de defesa a gente tem essa informação aqui então, tipo, a gente já começa a perceber que é um campeão que... a princípio, só por essa frase a gente já tira que é um campeão que vai bater na linha de frente vai bater nos tanques então isso aí é um... a Hell chegou pra pegar aquele Ornn que tá gigantão no... na linha de frente aquele Ornn, vocês sabem, né? do que eu tô falando aquele Ornn que pegou já nível 14 tem dois itens bufados já já tá tanque pra caramba nem aquele seu AD Carry fidado de espada do rei e lembrança do Lorde Dominique vai conseguir penetrar a armadura dele então a Hell chegou pra dar uma ajuda nisso daí então só por isso a gente já... só por essa descrição a gente já... já tem... já tem isso, né? então seja forte, seja implacável, seja fria com o ferro vamos ver as primeiras habilidades dela que a gente já tem todas aqui e vamos começar pela passiva dela bora lá? passiva a ferro e fogo Hell ataca bem devagar mas rouba temporariamente uma parte da armadura e da resistência mágica do alvo para causar dano adicional com base no valor roubado além disso Hell pode drenar a resistência de vários inimigos diferentes para virar um tanque de respeito então vamos lá Hell ataca devagar mas rouba temporariamente uma parte da armadura e MR do alvo para causar dano adicional com base no valor roubado ou seja ela tem... pela que eu li dessa passiva aqui ela me lembra um pouco o 7 né? não que o 7 roube a armadura de alguém mas ele tem o que ele pegou e ele usa isso para causar dano adicional no caso do 7 ele faz isso com o W que ele pega o dano que ele levou e ele devolve devolve para o adversário então a Hell ataca um inimigo a gente vai ver aqui no vídeo da passiva dela que não tem áudio para não atrapalhar vocês então você vê que ela ataca a Elise e a Leblanc aqui e elas ficam com armaduras quebradas ou seja ela roubou a armadura da Elise e da Leblanc e ela roubou para si ou seja essa armadura esse pouco de armadura ela pegou para ela e ela também vai dar dano adicional com esse valor que ela roubou né? e também está escrito aqui pode drenar a resistência de vários inimigos diferentes para virar um tanque de receita ou seja está numa teamfight lá 5v5 ela pode simplesmente chegar e pegar a armadura de todo mundo dos 5 adversários e ficar um tanque grandão principalmente se os primeiros adversários que ela pegarem foram justamente os que estão na linha de frente ou seja ela rouba a armadura de quem está fazendo a proteção do time adversário naquela luta 5v5 lá então eu acho que acho não tipo a Hell vai servir muito bem para essas partes já late game por exemplo que os campeões de linha de frente já estão bem parrudos eu citei o Orn mas tem o Sion também por exemplo e ela vai dar uma facilitada na vida do seu time pegando um pouco de armadura e também se tornando um pouco dessa linha de frente porque ela rouba para si então ela pode dar dano e ela fica grandona também com a armadura que ela rouba então ela tem os dois jeitos ela fica grande com a armadura dela e ela consegue dar mais dano com o valor que ela roubou vamos agora para o quezinho dela golpe estilhaçador Hell usa a lança no ataque frontal quebrando todos os escudos adiante caramba e causando dano a todos os inimigos atingidos o dano diminui após o primeiro alvo ser atingido ou seja, o cara que está na frente vai levar mais dano se Hell tiver um aliado vinculado com e atrair e repelir que a gente vai ver já já ela e o aliado recuperam vida por cada campeão atingido por essa habilidade caramba ou seja, mais uma habilidade aqui focada totalmente em bater em tanque o tanque obviamente ele vai estar na frente da composição então esse Q aqui ela vai usar para quebrar os escudos adiante ou seja, eu acredito que ela queira dizer que ela vai perfurar ou seja, vai bater em todo mundo como está escrito na própria descrição também causando dano a todos os campeões atingidos e dando o dano não o dano mais dano mas ele dá o dano certinho no primeiro alvo e esse dano é diminuído no adversário que já no campeão que está atrás a gente eu já quero dar uma olhada nesse E então vamos pular o W eu já quero dar uma olhada nesse E porque pelo visto ele tem que estar vinculado com um campeão aliado e aí conforme quanto mais campeões o Q da Hel acerta mais cura ela consegue receber para ela e para o campeão que está vinculado então vamos lá vamos ver se E é logo aqui até ele repelir Hel vincula magneticamente um pedaço da armadura vamos lá Hel vincula magneticamente um pedaço da armadura a um campeão aliado selecionado concedendo armadura e resistência mágica adicionais enquanto estiver por perto Hel pode reconjurar a habilidade para romper o vínculo e atordoar todos os inimigos entre ela e o aliado caramba vamos dar uma olhada no vídeo aqui da habilidade ela se ligou com a Ashe e ela vai para trás da Elise isso aqui lembra um pouco a mecânica do Pyke só que é claro que ela não dá um dash para frente mas fica nessa ligação em que a gente vai parado nesse meio vai stunar então é interessante então por exemplo a gente tem o Q dela que ela dá esse poke para frente se ela estiver ligada com alguém tanto ela quanto o aliado recuperam vida e nesse caso aqui do E ela consegue se juntar ela vincula magneticamente um pedaço da armadura a um campeão aliado ou seja ela tem a armadura dela então é um campeão que vai build a armadura porque ela tem a armadura dela e ela com o E ela consegue dar armadura para um campeão que ela se ligar ou seja inclusive no próprio vídeo até a Rádio quis mostrar isso porque se ligou com a Ashe que é um dos campeões mais frágeis que tem e eu sou a main Ashe e eu estou ligado do que eu estou falando e você que é main Ashe também está ligado com a gente e sofre para campeão que dá muito dano assassina etc então tipo a Hell vai pegar um pouco da armadura dela e vai jogar para o aliado e vai formar essa ligação se tiver alguém no meio dessa ligação e a Hell o segundo conjurar doer os inimigos que tiverem no meio da ligação vão ficar estudados é isso até agora nenhuma mecânica muito complexa só mecânicas realmente interessantes na minha opinião agora vamos dar uma olhada no W que a gente tinha pulado eita que o W é um pouquinho mais complexo vamos lá W1 ferromante queda esmagadora só é possível conjurar com a montaria ah então ela perde a montaria caramba beleza vamos com calma Hell salta para o alto e transforma a montaria numa armadura resistente ganhando um escudo poderoso que dura até ser destruído caramba ou até que ela monte de novo ok ao aterrissar Hell arremessa ao ar todos os inimigos em volta dela em volta dela ponto Hell pode conjurar E atrair e repelir e R tempestade magnética durante a transformação ou seja tirando o Q enquanto ela está conjurando isso aqui ela pode dar não só o E como o R dela ou seja essa aqui vai ser praticamente a o W dela é a habilidade de engage né o não só o E também ajuda mas isso aqui é um pouquinho melhor o W então o W e o E são as habilidades de engage da Hell isso que deu para entender agora quando está com a armadura Hell tem mais durabilidade mas sua velocidade de movimento é reduzida e limitada após a transformação a habilidade muda para a ferromante montaria que é agora o W2 que a gente vai ver Hell avança e transforma a armadura numa montaria ganhando um impulso de velocidade de movimento no ataque seguinte ela investe contra o alvo para causar dano adicional e lançá-lo para trás para trás dela na montaria Hell ganha mais velocidade de movimento depois da transformação essa habilidade muda para a ferromante que é desmagadora ou seja ela volta né então vamos lá a gente tem o primeiro W dela aqui é o W aliás esse aqui é o primeiro W eu só uso o segundo W esse aqui é o primeiro W que ela ganha armadura e ela salta por cima e aí temos o segundo W que ela avança e joga o campeão para trás é só uma jogadinha para trás mas já é um controle de grupo considerável né então assim essa campeã está me parecendo bem completa no quesito tanque, linha de frente e iniciador de luta né muito bacana isso que a gente nem viu o ultimate dela ainda eu estou curioso agora olha lá o ultimate tempestade magnética Hellwin rompe numa fúria magnética puxando até ela os adversários próximos depois ela cria um campo gravitacional ao redor de si atraindo os inimigos próximos por alguns segundos o campo não interrompe as demais ações dos inimigos ah então tipo isso aí os campeões são puxados em direção a ela excelente para kaitá inclusive os adquers já estão muito felizes com esse negócio aqui mas vamos lá vamos ver a habilidade em si certo ela faz uma tempestade em área que é a tempestade magnética em área e quem estiver dentro dessa área é atraído para a próxima da Hell meu Deus cara isso aqui com uma Oriana vai ser muito forte velho só de ver aqui o primeiro campeão que eu já pensei vendo isso aqui é a Oriana é a Oriana e já podem pensar em outras comps aí de wombo-combo incrível isso aí isso aí se combar com isso aí já não sei se dá para considerar como counter de Jarvan que o Jarvan vai estar em você ela vai usar a ult não sei se pode ser muito ult mas não sei pode ser um jeito de você contra-atacar mas enfim assim resumo da ópera pessoal eu estou achando esse campeão muito interessante a mecânica não é lá difícil mas é uma mecânica interessante claro que a gente não pode sair pensando ah o campeão é quebrado porque a gente tem que ver o quanto que cura o Qzinho combado com o E por quanto tempo estuna o quanto de dano que dão as coisas então a gente tem que ver números e a gente tem que sempre lembrar que aqui nesse preview aqui a Riot só mostra o basicão das habilidades mesmo então assim pra saber quanto de dano que dá se é forte se é fraco isso aí a gente só quando chegar o campeão no PBE e as primeiras pessoas começarem a testar porque a princípio só de mecânica o campeão já é interessante tem que ver se ele vai estar muito roubado a gente tem que lembrar sempre do Volibear por exemplo que quando ele chegou todo mundo achou muito forte que ia ser insta-meta no final ele foi tão ruim que a Riot teve que dar um hotfix nele pra ele ser viável no competitivo e viável também na soloQ porque ele estava realmente muito fraco mas a princípio falando só de mecânica a Helping parece uma campinha muito interessante que eu estou muito curioso pra ver principalmente na mão de quem souber usar isso aí na mão de pro player isso aí na mão de jogador competitivo em soloQ o Rayelo vai ser muito interessante e se você é do Lowelo se você pegar essa campinha pra masterizar eu acho que você pode fazer bastante estrago e principalmente se você estiver jogando com Duel né se você estiver jogando com Duel eu ainda não entendi qual função que ela vai fazer no jogo não sei se ela vai ser top laner ou jungle a princípio já que tem essa história desse E ela pode ser um jungle interessante ela também pode ser usada como suporte acredito eu é o que eu estou imaginando aqui tipo suporte ela vai ter alguém fácil pra combar esse E aí inclusive se ela tiver com uma Kalista na botlane a Kalista pode jogar ela pra frente na ult aliás a Kalista não joga né tipo a Kalista ulta e ela se joga pra frente e já ativa esse E então eu acredito que não tem essa limitação então talvez com uma Kalista no bot e a Hell como suporte talvez seja um combo interessante mas a princípio eu estou vendo essa campinha como pra bater de frente com tanques ou seja vejo ela no topo contra um Warn contra a Sion por exemplo ela dando esse matchup contra esse tipo de campeão mas a gente vai ver ainda a gente vai ver ainda eu também não especialista em nada eu só estou aqui dando a informação e dando minha opinião aqui pra vocês mas especialista realmente eu não sou pra já conseguir pensar precisamente em que posição que ela vai ser usada eu consigo pensar nessas posições aí tipo top jungle e suporte situacionalmente uff mas é isso pessoal esse vídeo vai ficando por aqui deixa aí nos comentários o que vocês acharam da nova campeã eu achei muito bacana eu estou bem animado pra quando ela sair pelo menos como eu falei e repito só do ponto de vista mecânico de números a gente vai ter que ver mais pra frente quando sair no PBE enfim mas enfim deixa aí nos comentários o que vocês acharam da nova campeã se vocês gostaram se vocês acharam que vai estar roubado se vocês já são main desde o beta por exemplo não se esquece também de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal do Mais Esportes pra vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente publicar aqui beleza? então é isso pessoal novamente muito obrigado por ter assistido até aqui eu sou o Vitor Ventura e a gente se vê na próxima beleza? valeu falou Tchau Tchau Tchau